Duas situações, dois tráficos de entorpecentes. Uma no Jardim Alá, tráfico de cocaína. E a outra, lá no bairro Jardim Glória, tráfico de maconha. Duas mulheres, uma já com várias passagens pela polícia e até também tentativa de homicídio. Tenente Góes, nessas duas ações, duas ocorrências distintas, porém duas mulheres envolvidas no tráfico. Sim, uma, mas independente, ela é traficante de fato, sozinha. Já foi presa anteriormente por tráfico também, já foi presa por tentativa de homicídio mais antiga no crime. A outra é uma esposa de um suspeito que conseguiu foragir, mas que já foi preso anteriormente por tráfico. Então, teoricamente, está iniciando mais recentemente no crime, mas as duas presas por tráfico ilícito de drogas. Mais essa ação do GAP aqui na cidade industrial. Essa primeira suspeita, ela foi presa lá no bairro Jardim Alá, traficando cocaína. Essa segunda suspeita que você vê nas imagens de Carlos Augusto, ela foi presa no bairro Jardim Glória. Duas guarnições diferentes, dois bairros diferentes, mas porém duas mulheres envolvidas no tráfico entorpecente na cidade industrial.